Enfim, agora ele tá fazendo aqui o acabamento. Mostra a foto como tá lá, Albert. Tá saindo. Aqui é o mano. Foda. Desire, mano. Enfim, tá respondendo aqui aos nossos eleitores. E aí, beleza? Aqui é o Ronanzinho. Ronan Cardoso, vice. Vice-prefeito da cidade de Maués. Candidato. Diga mais sobre as suas propostas. Fala aí pra nós. Proposta. Os propostos que eu meto agora aqui na festa do Guaraná. Muitas atrações, inclusive atrações internacionais. Como o Lique Parque. Frida. Que mais? Rihanna, Rihanna. Tamo contratando aí. Cent. Pitbull. E além disso, vai ter uma mega estrutura. A gente tá entrando em contato também com o DJ lá. Como é o nome daqui, filha da puta? Renaldo Campeu. Não, cara. É o WSP, cara. É o Péia. É o Péia. Não, mas o Péia. Já fez a... Aí o... Já vendeu o peixe do nosso... Do Dive Gráfico aí. Que nem o cara. A gente tá... Fora isso que a gente saiu muito antes da concorrência. Tamo fazendo agora a nossa campanha. Tá me entendendo? Tamo fazendo agora a nossa campanha. De última hora. De última hora. Estamos no... Acho que...